A equipe gestora do CEP, Francisco Alves de Souza, Chico Abílio, comunica que estão abertas as matrículas para o ano leitivo de 2022. Na modalidade Ensino Médio Técnico, com os cursos Técnico em Administração, 40 vagas, turno noite. Técnico em Enfermagem, 40 vagas, turno manhã e 40 vagas, turno tarde. Técnico em Farmácia, 40 vagas, turno manhã e 40 vagas, turno noite. Técnico em Informática para Internet, 40 vagas, turno noite. Técnico em Zootecnia, 40 vagas, turno manhã e 40 vagas, turno tarde. As turmas à noite serão reservadas para a modalidade Jovem Adulto, maiores de 18 anos. As matrículas devem ser feitas presencialmente até o dia 14 de janeiro na sede da escola, localizada no bairro Vila dos Pescadores, em Fronteiras, Piauí. Com o Ensino Médio Técnico, você dá um passo à frente e consegue a capacitação devida para ingressar no mercado de trabalho. Não perca esta oportunidade. Atenciosamente, equipe gestora do CEP, Francisco Alves de Souza, Chico Abílio.